Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje tô aqui de novo com a minha mãe, né mãe? Último vídeo do ano, gente. Não poderia deixar de ser o quê? Um mãe reagindo aos frantos, né mãe? É, com certeza. Tá, então vamos começar. A primeira é do N.C. Brizola. Essa mina é demais, é gostosa demais Faz tu se apaixonar, a câmera é sagaz Tem que ver o que ela faz pra instigar o papai Quem é papai? Ai, que feio, que rocudão Nossa, não, não sei, não, não é tão devolvido Essa aqui também é do Brizola, Brizola tem todas Ai, que feio Vai ver que esse Brizola é de curdão, hein? Que bocudo de novo, né? Quero que o Brizola Quero que o Brizola Gente, não gostei Não gostou? Brizola, não gosto mais de você Esse aqui é não para, não para, é muito boa Esse aqui Oh, deve ser uma beleza É legal, ó o toquinho Dá um quadradinho, ó Para que você vai apanhar, menina Tá fumando O que você tava fumando, mãe? Acho que é um baseado, né? Não é? Ai, Guileg Ai, Guileg Guile, né? Como que chama ele? Guileg? Como que chama ele? Não, Guileg, né? Sei lá Porcadinho E nós tô no comando E não obedece Ei, lasqueira, hein? Ei, lasqueira Ei, lasqueira Aê, ó Ó, ó, ó Ai, que peguei Sua malvada Sua malvada Hum Que foda gostosa Sua safada Ai, ele é caritinho Eu tô no comando Nossa, é bocudão, hein? Ah, só tem coisa pra cagar Sua bebida, bagulho Bagulho A próxima música é Deu Onda Hum, então deve ser legal Porque Isso não é pra praia Vamos ver? Se Deu Onda É surfista É praia É gostoso, não é? É uma música bem romântica Hum, quer saber? Ó, é muito bonita essa Ó, que linda Meu fechamento é você É o céu Preciso mais beber Me fuma maconha Meu seu presença Me deu onda É o seu sorriso Me deu onda É você sentando no som Me deu onda Que vontade de foder Prontinha Tinha que ferrar a música, né? Fazer o quê? Ahahahah 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 Me foda Por que você faz isso com o mundo Pra fechar a pechada de ouro, né? Vai, mãe Essa coreografia é legal Vai, levanta Para Você sabe, né, Nicole? Você sabe isso, né, Nicole? Vai Apanhar, menina Vai, mãe Ah, é assim, ah? Não, eu não Fica dançando Depois se posta Depois se posta Ah, todo mundo vai dançando Eu não Ah, que feio Esse bocudão Tá passando mal Bocudo Esse aqui também é do Brizola Imagina pelada Pelada de futebol? Pelada de futebol? Pelada de futebol? Brizola tá pra seno Mais um ritmo novo Que vai darmos na tua tia Caí Ai, que feio Imagina pelada Ai, não gostei Essa daqui, ó Te conheço de antes, mãe Ih, lá vem Já fez você sorrir E essa boquinha Já fez um carinho aqui Ah, que feio E qual é ele? Que é muito Cheio Ai, gente Que muito escorre Ele canta bem, né? É, ele canta bem Mas é bocudo Esses meninos Estão todos bocudão Boca de jato Cheiro de pira, hein? Ele falou? Isso não é cheiro de bordo Isso não é cheiro de lança Nossa, lá vem A ponta? Ai, que feio Eu sei que ele falou Outra palavrão Você falou o que? Ah, eu vou falar Fala Fala Eu sei que ele falou A puta da sem vergonha Nossa Essa aqui é da Dani Russo A melhor do baile Pelo menos ela não fala besteira, né? Ou fala Ela é bonitinha Gostou, mãe? Então tá bom Gostei Ela não fala besteira Acabou Acabou É aquela que eu gosto Que você Aquele menininho bonitinho Bonitinho? Qual? Nem lembro o nome dele Aquele novinho Ah, o que é vinho? Que é vinho Isso, que é vinho Ele é bonitinho É um pitelzinho mesmo Ele, né, Vitória? Ele é bonitinho É o que, mãe? É um pitelzinho É um pitelzinho Faz você que eu fico olhando Não, nós duas Vai, levanta Que saco É assim Vai, faz assim Vai, faz assim Ó Eu não Eu não sei fazer isso Ai, que feia Vou te bater, menina Eu não vou Vou te bater Imagina o que eu fico olhando Quadradinho de oito Não, esse não é de oito De oito você faz assim Você pega Você deita assim Aí você põe a perna pra cima Não sei fazer Aí você faz assim Espetacular Vai, mãe, vamos de novo Não, não Vai, levanta Não, não Só faz assim Vai, faz assim Vai Eu não sei dançar Nicole Que menina atrevida Você sabe isso, né, Nicole? É uma dança É uma dança pessoal Então Não, não acho bonito nada, não Então esse foi o vídeo de hoje, gente Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o seu like E fazer o que, mãe? Dá um joinha E? E aí, galera Feliz ano novo E que venha 2017 Era pra falar se inscreveu no canal Um beijo E se inscreve no canal, hein Beleza? Tchau Tchau, gente